O governo avaliou como uma falha de comunicação o anúncio da Receita Federal sobre a cobrança de imposto de encomendas internacionais com valor de até 50 dólares. A eventual taxação provocou uma reação negativa dos consumidores. Para diminuir o desgaste, o Ministério da Fazenda publicou uma nota afirmando que nunca houve isenção de 50 dólares para compras online do exterior. Segundo a Fazenda, o benefício se aplica somente para encomendas internacionais feitas entre pessoas físicas. A nota explica ainda que a Fazenda pretende reforçar a fiscalização. Para o governo, pessoas jurídicas estão driblando o sistema de tributação. Empresas asiáticas, como a Shine, são suspeitas de fracionar os envios em vários pacotes ao Brasil como se fossem pessoas físicas. Apesar dos impostos serem cobrados das empresas, o economista Rogério Mori explica que elas vão compensar os tributos com aumento no preço dos produtos. Quem vai pagar essa conta não vai ser o exportador chinês, não vai ser a plataforma. Quem vai pagar essa conta é o consumidor brasileiro. Isso é um ponto que precisa deixar claro. Porque esse produto, quando é de chegar ao Brasil, vai sendo detetado esse problema pelo Ministério da Fazenda. O governo vai, a Receita Federal vai, de alguma forma, ou emitir um DARF, ou colocar um aviso de cobrança para o consumidor final de que esse produto deve recolher impostos, deve recolher tributos. E é o consumidor que vai pagar. Constantino, vou jogar bola de novo para você. O fim da isenção deve ser apresentado como uma medida provisória. A Receita Federal também deve implementar um sistema eletrônico para que essas empresas registrem antecipadamente informações sobre o despacho de produtos. Ou seja, vai fechar o cerco na fiscalização dessas empresas. Ah, vai. E, na verdade, o intuito aqui é o mesmo de sempre. Do que se trata o governo do PT? É um governo perdulário, gastador, que precisa abrir torneiras e agradar inúmeros grupos de interesse. E para isso precisa de recursos. O Estado brasileiro já gasta muito, já arrecada muito, a inflação já é alta, a dívida já é enorme e precisa aumentar ainda mais a arrecadação. Então vai vir mais imposto aí, ou arroxo, onde havia brechas. É disso que se trata. Teve gente muito decepcionada com isso. O governo prometeu que não ia fazer isso e tudo mais, o candidato. Veja, eles vão aumentar não só esses impostos, como vários outros. O que é engraçado de ver, porque sempre dói no bolso e não é nem um pouco divertido ver Estado leviatã faminto pelos nossos recursos, avançando sobre os nossos bolsos. Mas o que é engraçado de ver é a turma que passa pano para o PT saindo em defesa antes mesmo do governo se explicar ou dizer exatamente o que está acontecendo. Então nós vimos aí algumas figuras dizendo, não, é apenas isso, não, é a pessoa jurídica, não, é para dificultar a empresa estrangeira, o consumidor brasileiro estará protegido e blá, blá, blá. Quer dizer, esses imitadores de focas e pseudo jornalistas, militantes, que já foram até sérios. Veja que um deles tem um livro, você mencionou, Paula, o meu esquerda caviar. Na mesma época, mais ou menos, tinha um livro chamado O País dos Petralhas. Mas hoje esse pseudo jornalista é o que mais passa pano, mas assim, num nível de ilustrar de forma impecável todas as lambanças desse desgoverno. E ele fez exatamente isso. Não, veja, entenda como é uma medida perfeita para fechar loopholes, brechas e tudo mais. Vai significar aumento de carga tributária e aumento de preço para o consumidor final, ponto. O resto é ladainha de quem quer defender o indefensado.